Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estou aqui jogando de Acrocanthossauro. Estou aqui ó, com uma fêmea do meu lado, está aqui me acompanhando, vou dar até amizade para ela aqui. Ó, aí sim fêmea, ela está aqui comigo agora. Outra e outra ali ó, opa outra fêmea, acho que eu não tinha visto, chegou agora. E aí fêmea, tudo bem? Mandamos amizade também, beleza então, vamos comer aqui junto com ela. A outra fêmea só está observando ali atrás, tem um puertassauro aqui, não sei se vão atacar ele. Será que vão? Ele está passeando aqui no meio ó, vocês podem ver que aqui está, tipo uma junção de dinossauros né, cheio de carnívoro e herbívoro no mesmo lugar. Tem bastante morte aqui, espalhada, vários cadáveres. Tem um ali ó, tem um de giga aqui, eu acho que houve uma batalha. Eu estou sangrando porque eu tinha sido atacado por um Alberto, ele saiu correndo. E por sorte não quebrou minha perna. Só vou tomar água aqui um pouquinho. Enquanto isso, está todo mundo ali reunido, embaixo do puerto. Aqui vai ser difícil atacar alguém porque, provavelmente se eu atacar, vou começar a ir atrás de mim. A menos que eu ataque alguém que está atacando. Outros, no caso. Vamos tentar pegar aquele carne ali. Vamos lá, vamos pegar aquele carne. Tem várias carcaças né galera, mas a gente tem que lembrar que as carcaças não são nossas né, no caso. Opa, tem um tiranossauro aqui. Oh, calma, tiranossauro. Só quero pegar aquele carne ali. Só quero pegar esse carne aqui. Está tudo bem atacar ele. Olha, ele sacou, ele sacou agora. Mordi. Opa, o outro carro. Ah não, o outro arco. O outro arco. Eu acho que era amigo daquele arco. Cria, eu estou na velocidade da luz aqui. Calma, calma, já vou sair. Eu só queria ele. Eu só queria uma carcaça, só isso. O outro me correu né. Aquela fêmea é meio agressiva. A minha outra fêmea está ali ó. Na verdade agora está brotando o arco do além. Aqui tem dois lá no caso. E acabou toda a minha estamina nas coerê. Vou ficar aqui junto. Ah, aqui é o outro macho. Olha ele passando ali. Ali está o carna, beleza. Aquele que eu ataquei né, no caso. Ele está recuperando vida ali do lado de uma carcaça. Acho que eu vou deixar ele. Mas eu não desisti de caçar ele. Embora eu esteja sem stamina. Estou atacando ali ó. Estou atacando o Puerta. Ô louco, eu vou deitar aqui, peraí. Vou deitar aqui um pouquinho. Eu vi alguém atacando o Puerta. Eu acho que foi o Giga. Caraca. Aquele espino lá está bem machucado. Será que eu finalizo ele? Ele está muito machucado. Vamos finalizar ele ali ó. Será que a gente finaliza? Caraca, olha ele cheio de gente. Ele está muito machucado. Ninguém está subjugando aqui. Não, vamos voltar. Melhor não. Esse Giga está olhando para mim. E Giga é mais forte né. No caso, o Acro, ele seria tipo o Apex mais fraco né. Entre aspas. Vamos para cá um pouquinho. Não é questão de medo né. É questão de se eu atacar. É certo que a morte não acerta. Beleza. Vamos recuperar um pouquinho porque eu estou sem stamina. Assim, eu posso atacar e correr né. Se eu estiver com a stamina cheia. Vai dar tempo para mim escapar. Ou eu posso fazer assim. Alguém sair do território. E aí a gente ataca o cara que saiu do território. Tipo desse lugar aqui que está cheio de carnívoros e herbívoros. Tipo aquele Acro lá. Mas claro, eu não vou atacar ele né. Porque ele é da galera. Agora eu não sei. Eu acho que é aquele Acro lá que tentou me atacar. Aquele que está deitado bem no fundo. Mas no proda. Tem um aqui bem afastado. Que a gente pode pegar para a gente. Opa. Relaxa aí. Relaxa aí. Relaxa aí. Viu o Acro ele não protegeu o Carno. Pô, protege o teu ninho aí do teu lado. Não um Carno. E cara, olha essa família de T-Rex aqui. Tem muito T-Rex. Tem um ovinho de T-Rex ali. Cara, que família gigante. Beleza. Olha ali, olha. Aí se afastou. Se afastou, se afastou. Agora. Mordi. Mordi. Ah, tá tão correndo atrás de mim. Corre, corre. Corre, corre. Nossa, tá chegando muito perto. Tá chegando perto. Corre, corre. Aí se afasta, se afasta. Aí se afastou. Vou gritar. Vou gritar. Ah, é? Vem lutar então. Vem. Aí, toma. Então vem. Então vem. Aí, ataquei. Toma. Quebrei a perna. Quebrei a perna. Já era. Já era. Já era. Já era. Aí. 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 Morde, 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 morde. Morde, morde, morde. Ah, morde ele. Quebra ele. Quebra. Aí. Nossa, resistente. Tá muito resistente. Aí, já era. Venci. Deita, deita, deita. Consegui vencer aquele acro que tava indo atrás de mim. Mas eu acho que eu não vou conseguir sobreviver já que eu estou com 3 de sangramento. Eu acho que aquele... Que esse acro, na verdade, tava protegendo o carno. Porque talvez ele iria utilizar o carno pra depois dos filhotes, né? Quando nascesse. Aí por isso que tava protegendo o carno, né? Pra tipo uma refeição pra depois, eu diria. Eu consegui aqui pelo menos derrotar. Beleza. Vou tentar recuperar aqui os 3 de sangramento. Eu acho que eu não vou conseguir com a perna quebrada ainda. Vamos ficar aqui aguardando um pouquinho. Vamos lá. Infelizmente a gente não conseguiu sobreviver daquela mordida. Então eu estou aqui agora como um novo acro renascido. Diretamente das cinzas. Vamos andar aqui um pouquinho então. Vamos ver se a gente consegue encontrar novos... Opa, deu umas travadinhas aqui. Novos desafios aí pra gente. Tem um tiranossauro. Ô, tiranossauro. Tá todo machucado aí. Qual é que foi? O que foi? Tá com a perna quebrada? Pera aí. É a julgar que tem um shunt ali caído. E ele tá com a perna quebrada e quase morto. Ele conseguiu abater um shunt? Muito bom. Vamos dar amizade. Vamos ver o que ele vai responder. Tá. Beleza então. Vamos deixar ele vivo. Ele conseguiu abater um shunt. É um grande efeito, pessoal. A gente tem que levar em consideração. Derrubar um shunt, que tem quase 20k de vida, sozinho. É muito. É muito. Vamos comer aqui, né? Falando em shunt, lá atrás tá vindo um shunt. Eu acho que eu vou defender o tiranossaurorex. Vamos defender. Vamos defender, vamos defender. Vou defender ele, galera. Aí tem que defender os carnívoros agora. Qual é que é? Vai encarar ele? Será que esse aí é o shunt que ele abateu? Nossa! Não! Ah, ele quebrou a minha perna e quebrou. Ô, Giga, ajuda aí. Ajuda aí, Giga. Até o Giga tá com a perna quebrada. Fingindo, né? Tá com a perna quebrada. Ah, é? Vem cá que eu vou te dar uma mordida aqui. Vem aqui. Vem aqui que eu vou te dar uma mordida. Pega ele lá, Giga. Olha o halo ali, cara. Chegou outro shrex agora. Ih, juntou a galera. Juntou a galera. Só vou deitar aqui e ficar de boa. Só faltou um spinon aqui, ó. Pra ficar com a perna quebrada também. Olha o Giga ali. Olha o Giga inteligente. Boa, Giga. Boa, Giga. Traz pra cá, Giga. Não, agora ele quebrou a perna de fato. Agora quebrou a perna. Isso, boa. Boa, halo. Morde ele. Morde ele. Morde ele. Ai. Todo mundo ficou com a perna quebrada agora. Tá os shrex ali. Nossa, tá todo mundo com a perna quebrada. Tá todo mundo. Tem um Camara ali agora. Vou cortar ele. Nossa, vou me cegar com isso. Mordei o Camara aqui. Ele vai me eliminar direto. E aí, Camara, beleza? Tranquilão. Coitado do Camara aqui, velho. Olha o tamanho do Camara. Não vou atacar o coitado. Vamos pra lá. Toma, toma. Aí, morde ele. Ah, ele quebrou de novo a minha perna. Caraca. Vamos ficar aqui agora, afastado. Consegui morder ele bem. Agora, provavelmente, os outros vão ficar perseguindo ele, já que ele tá com sangramento. E aí, ele vai cair e já era. Vem, vem, vem. Vem. Aí. Ih, podia ter quebrado a perna dele. Aí. Morde. Ele tá bem ferido. Aí, ele tá bem ferido. Chegaram a matar até o Uta, que tava ali no meio. Aí, toma, 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 toma. Vou morder ele, nem que seja a minha última coisa que eu faça. Já era. Tá, ele morreu, galera. E eu também. Eu tô muito vermelho em volta. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixa o seu like, comentário, se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. A gente venceu aqui. O cara gritou agressivo pra mim, o que que é isso? A gente venceu aqui, então, do Shunt. Com uma vitória extraordinária. Ele até quitou ali, foi abduzido. Mas ele tá muito machucado aqui, eu acho que a gente não vai conseguir sobreviver. Mas é isso, então. Não esqueça de deixar o seu likezão aí. Me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, que a gente tem uma página aí no Facebook. Então, segue a gente lá. Até mais e tchau! Tchau!